prevenindo dores nas costas com quiropraticia. Eu tenho muita vontade de fazer isso, hein? Quiropraticia. Ai, nossa, peraí. Mas já é um combo assim, amigão. Tá crocante, a moça. Tá crocante, a moça. Eu tenho muita vontade de fazer isso, parece que eu estou tudo curto. Hoje eu tô aqui com a Bruna. Oi, Bruna. Oi. A Bruna, ela é fisioterapeuta e professora de pilates. E hoje eu quero mostrar pra vocês o como vocês não precisam ter dor ou nenhum tipo de desconforto no corpo pra poder fazer uma sessão de quiropraticia, pois a quiropraticia é preventiva. Então, bora pra mim. Eu tenho dor já, então. Tudo bem? Você tem. Eu tenho. Bru, conta pra mim um pouquinho o porquê que você buscou a quiropraticia. Bom, eu sou fisioterapeuta, trabalho na área de reabilitação, trabalho com liberação miofascial, trabalho com pilates. E eu sei o quanto é importante a gente trabalhar a prevenção, a gente tratar antes da dor. Então, eu faço a quiro, me exercito regularmente, de quatro a cinco vezes na semana. Eu acho que é muito legal a gente fazer a prevenção antes de se machucar. A gente tá em cima dela. Estamos em cima dela, desculpa. Eu queria mais pacientes assim, galera. Bruna, desculpa. Você tem algum tipo de desconforto? Hoje você tá com alguma dor, alguma coisa? Hoje eu tô tranquila, mas geralmente às vezes eu sinto uma dor na lombar e na cervical. Mas não é sempre. Tá. Onde tem a cervical aqui? Mesmo você não sentindo dor hoje, você resolveu vir pra evitar qualquer tipo de problema no futuro. Ixi, eu tava travado aí outro dia. Ou até evitar esses desconfortozinhos que acontecem, né? Você lembra a última vez que foi ajustada ou não? Mês passado, dia 17, por aí. Legal. Então você costuma também tentar manter os ajustes, meio que seja um pouco mais espaçado. Em fevereiro. Uma vez por mês? Mensal, pelo menos. Legal. Uma vez por mês? Eu não sabia não. Eu não sabia de nada, né? Não sabia de nada. Esse é vital também. É, mas a lombar... Pô, mano, é da Heavy. Olha a estátua dele. Bora fazer uns taxas? Vamos. Isso aqui é da Heavy mesmo? Estou sendo enganado. Estrutural. Uma vez eu quebrei um braço em 2005, mas... Qual braço? Isso. Tá. Tem pino, alguma coisa? Tem isso? Não, só quebrou, ficou bonitinho. É... Eu nunca ia quebrar um braço. Praticatividade, você falou. Como que é? Eu vou ver. Chega a ter tonturas, às vezes. Quando o treino é muito pesado. Ah, sim. Mas fora os treinos... Nossa, esse eu tenho também. Uma vez eu te vi correndo, sabia? Meu primeiro dia na academia, sair do último aparelho, assim... Não. Não? Tem às vezes? Não? Por isso que eu fujo da academia. Então, fechou. Eu vou pedir pra você, primeiro, juntar os pés. Vamos lá, vamos ver. Vai respirar bem fundo e soltar. Isso é hipnose, gente. Não, hein, hein. Hipnose. Mais uma vez bem fundo. Traz o vara aqui pra debaixo. Pô, é sério. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Ó, pra relaxar o corpo. Despertou meu interesse assistindo dois homens e meio. Show. O que foi? Foi lá que eu conheci a função, ué. Você passou anos sem saber o que era. Sim. Mas depois a pouco. Seu ponto de equilíbrio tá aqui legal. Junta um pouquinho... Como assim ponto de equilíbrio? Como que você viu isso? Que ela não ficou assim, ó. Ela tava com o olho fechado, parada e respirando. Eu fico todo dono. Alongamento. Isso. Já, já. Tá legal. Levanta desenrolando devagar. Ela colocou pra mandar a mão no chão. Foi impressionante. Ela colocou... É porque ela faz pilates, né? Como se fosse encostado. Nossa, eu faço isso. Tá, 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 tá. Aí faço pro outro lado. Tá vendo? É devagar, né? Pra fazer rápido. Como se faz. Nossa, o meu tá estralando tudo, sabia? Estabiliza o tronco. Você só vai girar agora. Tá ferrujado. Pra esquerda. Boa. Pra outro lado. Isso aí. Dá uma puxada nos negócios aqui. Pra trás, ó. Tranquilo. Ou seja, ela tá ótima. Super bem. E ainda continua crocante. Eu vou chegar lá... Aparecer o que, Rosane? Senta pra mim virada pra cá. Um torresminho. Sabe quando você pega o pacote de miojo e faz assim? É. Que doideiras. Show. Vou pedir pra você deitar de barriga pra baixo, por favor. Ai. Licença que ele tá... Ah, mas ele só... Ele deve tá vendo. Fez crack, não fez? Não, acho que não. Foi o negócio ali pra se inscrever no canal e dar like. Ah. O que que ele tá fazendo? Tá medindo? Eu acho que é. Pra saber se os pés tão alinhados. O meu não é alinhado. O seu não é? Não. Vamos lá. Pra saber se tá tudo alinhado. Sabia disso não. Eu vou pedir pra você, Bru, levar essa perna aqui sem dobrar os joelhos. Estica ela o máximo que você conseguir lá em cima. Mais, 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 mais. Eu já não ia saber fazer isso que ele tá falando. Eu também acho que não. Eu ia dobrar com certeza. Parece que ele tá travando, não parece? Um lado é mais fácil que o outro? Esse lado aqui doeu. Deu uma fisiada. Doeu? É, deu uma fisiada. E esse lado aqui também é mais fácil, esquerda. Rapaziada, vocês estão assistindo. Vocês sabiam dessa profissão? Vocês sabiam que existe isso? Porque não... Ah, não é um negócio comum, né? Que as pessoas... Não é tão comum. É. Eu demorei pra saber o que era isso. E depois de... Dos vinte tantinhos aninhos que você conhece sentiam as dores, né? Será que dói? Que a gente sentar assim, né? No computador. Agora a base do sacro dela. Eu não sei porque minha coluna tá doendo. E os pés pra cima da mesa. É. Elevado. Ali. Pra posterior. Ah, ele tá explicando. E também ele tá um pouquinho girado pra direita. Então eu vejo que ela tem um pouquinho mais de facilidade realmente pra elevar de um lado do que do outro. Porque existe uma pressão menor desse lado e uma pressão maior desse. Então acaba incomodando aqui na hora de fazer o movimento. Então eu quero abrir o espaço ali pra gente conseguir fazer... Vai abrir o que não? Aonde? Então... Bora. Que dói. Eu acho que não. Ai. É agora, é. Põe os ouvidos. Quer dizer, o fone. Ai. Nossa, e se não voltar mais? Não, o cara é profissional, né? Mas não dá medo de ir e não voltar? Tem que fazer com a pessoa que manja, né? Não, com certeza. Esse aí é o que viu forte lá na cervical. Vamos ver. Isso é uma posição absurda. Pra você, quando eu estiver aqui, eu pedi pra você virar a cabeça pro lado direito. Tá. Agora? Isso. Nossa. Mano. Tá torto. Ah, você entendeu? Não. Por causa do pescoço. Por causa do pescoço. Quando ela... Ó, o pescoço reto e pra esquerda tava safe, mas pra direita tava torto. Mano, o meu deve ser todo torto, porque eu durmo sempre assim, pro mesmo lado, com a cara toda virada. Existe uma meninge, né? Eu vou chegar lá igual o batata. Fiquei a cabeça pra baixo. 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 O batata nasce hoje em dia, todo tortinho. Mas ninguém vai entender o que você tá falando. Então isso faz com que o quadril, ele acaba se mexendo e aí aparece as duas. Piada interna. Piada de um carro batido todo torto. Piada de um carro batido todo torto. Ou aonde tá tortinho, é onde você precisa ajustar. Por isso que é importante você sempre fazer uma boa avaliação pra vocês serem ajustado aonde precisa. Ah, tá vendo? A gente dá só consulta aí, ó. Eu tô querendo. O que será que é? Eu tô curiosa pra saber o preço. Eu também tô. Eu tô curioso pra ele. Tá lá em cima primeiro, no caso da. Bru, vou pedir pra você virar de barriga pra cima, por favor. Nossa, deve sair daí tão leve, né? Doeu, ó. Menos. Eu não tenho coragem, mano. Por quê? Só vou fazer movimentos. Ai, eu já tô achando que vai estralar o pescoço dela. Sente alguma diferença pra virar? Ou pra você igualzinho? Exato, vai menos. Vai mais. Você não acha, né? Que deve sair tão levinho daí. Não acha. Acho que sai morrendo de dor. Não sai morrendo de dor não. Eu acho que você volta tudo no lugar assim, ó. Ótimo. Pra mim já tá bom o lugar que tá as coisas. É tipo fazer cambagem. Cambagem no carro, não é? Vai alinhar. Isso. E tá jogada pra direita. Eu quero abrir espaço nela e trazer pro centro. Então... Aonde? Ali, ó. No pescoço? É! Ai, meu Deus. Não! 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 Que agonia! Doeu! Não doeu. Olha o sorriso de... De satisfação. Foi de satisfação. Ninguém sorri de dor. Olha. Nossa. Estava precisando. Foi bom ajuste. Foi ótimo. Tá vendo? Ó! Tô passando mal. Você usa muito celular? Hum! O celular é um grande inimigo, né? A gente foi com a cabeça... Decidindo assim... Tá vendo? É... Você não larga o celular. Então... Estresse, né? Influencia. Então eu sempre falo. É... Claro, você se exercita, você se movimenta. Não tem aqueles hábitos que não são tão saudáveis, né? Isso vai influenciando no nosso corpo. Então por isso que é importante você sempre verificar se tem alguma coisa errada ou não. Então... Acho fenomenal. Ela não tem nenhuma dor, tipo... Aguda... Ou... Tem uns incômodosinhos, mas... Hoje ela não tá com dor. Hoje eu tô bem. Mas eu vim pra poder me cuidar. Então isso é excelente. Tipo... E é assim que a gente deve fazer com o nosso corpo. Uma máquina, né? Então ela precisa sempre de ajustes como calma. A minha não precisa. Ela tá perfeita. Não dá, né? Você é toda tortinha, né? A minha tá perfeita. Você é toda tortinha, né? Nosso. Mais um no pescoço? Ai... Ele tava fazendo massagem? Porque tava doendo. Não era massagem. Eu tava sentindo, eu acho. Ou era massagem? É o moço... Doeu, viu? Não doeu. É o sustinho. Ela falou... Tranquilo? É o susto. Não. Justo. Olha lá. É massagem. Eu sinto mais presinho aqui, mas eu percebo que ela não tava sentindo dor. Então ainda não tinha dor. Mas eu percebi que tinha um bloqueio. Então percebe? Tipo... O corpo, quando ele tem alguma dor ou algum processo inflamatório, ele precisa realmente ter algum problema antes. Então a dor que você tá sentindo não é porque aconteceu ontem, a dor. Já tava. Ixi, eu tava sentindo a mesma dor aqui, ó. Que incomoda, acho que uns quatro anos já. Por isso que eu tô me cobrando mais de ficar mais alinhado na postura e não sinto tantas vezes. Nessa região especificamente. A turma, eu não sabia. Você só falou agora. Vamos ver como ficou lá embaixo. Vira de barriga pra baixo. Peraí. E isso alinhou o pé? Melhorou muito. Mas ainda eu vejo que tem uma pequena diferencinha que eu acredito que tem do quadril também. Já deu uma boa diferença. No pescoço, eu nem queria deixar o pé torto. É porque é tudo ligado, né? Eu acho assim muito legal. Vira pra esse lado, bro, por favor. Ai. Tá. Tudo bem aqui? Sim. Tá doendo, viu? Não, tá doendo. Arrumou. Olha como ele vem. Olha lá, tá vendo? Olha. Olha o quê? Ele tá vendo. Tá certo. Ai, ai. Mano, pera. Tá instalando isso aqui mesmo? Tá. Ah! Nossa. Podia fazer umas merres, né? Isso que eu tava pensando. Tudo bem aí? Não doeu, hein? Que aperta, hein? Se eu te apertasse, também grita, hein? É, dói. Falta de mobilidade grande bem nessa região aqui. Então eu tive que jogar um pouquinho mais profundo. Mas... Mas a gente encaixou... Encaixou gostoso. Doeu alguma coisa? Não, não. Tranquilo. Não doeu, ela falou. Vira de barriga pra cima, por favor. Nossa, mano. Ela só... Foi só por causa do susto? Foi? Foi? Se eu for num negócio desse, eu vou achar que tão me matando. Ela só tá gritando mesmo. Vou achar que eu tô morrendo. Foi excelente. Muito bom. Acabou? Olha lá, ó. Sempre volta nos pés. Já pensou ele volta e tá mais torto indo o pé? Mais desalinhado? A força flexão dela. Vê se tem algum mais travado que o outro. Até que vai bem. Talvez o esquerdo um pouquinho, né? Eu não sou o direito. Quando eu faço esse teste de jogar o pé pra cima, Eu quero ver o quanto a dorso flexão dela tá acontecendo. O quanto ela tá acontecendo pelo movimento de levar o pé. O meu... Eu tenho agulha disso. Geralmente as mulheres usam muito salto. Então a gente fica muito nessa posição e acaba jogando peso mais na metade da frente do pé. E isso faz com que sobrecarregue a articulação. Que a gente chama de talos. Tô cagada. Tô toda... O movimento do pé acaba ficando mais engessado pra se movimentar. Então eu vou fazer um ajuste bem nessa articulação aqui. Pra gente conseguir trazer ele pra baixo de novo. Ele não vai estralar o pé. Isso deve doer, mano. Eu acho que os dois estão meio travadinhos na real. Isso pra dentro. Nossa, ou seja, tudo que ele tá falando aqui que é ruim, que fica torto... A gente tem. Nossa, né? Eu só não ando de salto, né? É. Eu só vou ter que abrir um pouquinho mais, porque eu sentaria um pouco mais pra dentro. O... Mano, se ele fez isso no meu pé quebra. Meu pé não tem. Quebra, né? Meu pé quebra. É profissional, Rossani. Não, lembra que eu torci o pé? Eu nunca fui no médico. É verdade. Sabe quem salou sozinho? Será que salou torto? Será que seu pé tá torto? Não sei. E tá deixando sua coluna torta. E a cabeça torta. E tudo que era torto. Ah, viu? Um homenzinho torto. Eu percebo que até a escápula... Eu era um homenzinho torto. Então eu percebo que esse ombro aqui é um pouquinho mais pra frente. Os dois estão anteriores. Quero trazer eles um pouco... Tô preocupada comigo. Nossa, os seus ombros é pra frente também, né? O meu é. O meu é. E aí, né? Quando você quer o ombro que eles fazem, você também fala... Ah, depende, né? Pra encaixar no lugar, né? Esse outro... É outro tipo de técnica. Mas também é daqueleopratia, será? Ou é os médicos também? Não, os médicos falam. Você trouxe um pouco mais. Não chega a creptar, cavitar, nem nada. O meu objetivo aqui não é fazer estalos, tá? É reposicionar a circulação. Muitas vezes acontece. Mas eu já vejo aqui, ó... Você viu? Viu a diferença? Eu vi. E esse aqui tá um pouquinho pra frente agora. Vou trazer esse um pouquinho também. Vamos lá. Ai. Eu achei incrível, né? Ai. Eu tô querendo ir mais agora. Eu não tô querendo nunca ir. Você tá indo, querendo ir. Eu não tô indo. Solta. Ótimo. Solta um pouquinho mais. Ótimo. Perfeito. Gente, eu não tenho você. Eu tô agoniada aqui. Tranquilo? Eu tô sofrendo por ela. Eu tô morrendo de vontade. Ela tá de boa. Total. É? Show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Será que tem? O vídeo desse vídeo era mostrar pra vocês que, Bru, não precisa ter dor pra vir fazer Kiro, né? Você se sente melhor depois que você faz e o seu mês fica mais confortável, né? Sim. Só isso. De mês em mês fazer, né? É. A gente vai subir com muito carinho pra vocês. Se inscreve no canal. Imagina. Eu acho válido, ó. É isso. Muito legal. Eu gostei. Se inscrever no canal, rapaziada. Faça isso também. O link na descrição. Eu acho interessante porque a gente não tem que levar o carro pra fazer manutenção. Por que a gente não leva a gente mesmo pra fazer manutenção? E a gente leva o carro uma vez por ano, né? É verdade. É porque a gente não tem convênio, né? Para de arrumar. Desculpa, Rosé. Eu achei incrível esse vídeo. Tirou muitas dúvidas. Estou louco pra ele, né? Depois eu vou procurar as minhas redes, isso que deve ser muito bom.